Bora, pro próximo E vocês também podem mandar comigo hoje Podem mandar junto aqui nessa porra Próxima figura Jorge Paulo Leman O gengivão, como é o nome dele? Esse eu quero que você fale um pouco sobre ele Pra que as pessoas saibam de quem se trata também Até porque eu fiz uma pesquisa só pelo Wikipedia Então eu só sei duas frases Que ele é o cara O segundo homem mais rico do Brasil Segundo a Forbes E essa é a informação que eu tenho a respeito dele Você viu a entrevista do Alonso Santos Vi sua entrevista Ele cita você na entrevista Cita, nem sabia Espero que seja positivamente Nem sabia disso É isso Da última vez que eu vim aqui Inclusive o Monark Eu ofendi o cara involuntariamente Diz que ele tava flácido O cara tem muito poder Hoje em dia eu não sei Porque mudou inclusive o embaixador Mas o cara mais perigoso do Brasil Era o embaixador chinês Inclusive os governadores Respeitavam mais E ligavam mais o embaixador chinês Do que o Bolsonaro Ele mandou mais no Brasil Do que o Bolsonaro Fudido Mas voltando É mais importante dizer a verdade Claro Eu vou dizer que o cara tá igual O Chonanegui Que tá bom pra caralho Aí o cara vai estar derrotando o cara Não é isso ou não Você fala mentira Pra uma senhora de idade Pra uma criança Não é isso ou não O cara adulto Tem que dar real pro cara Não é isso ou não Você pode falar o que você falou pra ele? Não Porque a gente tava comentando aqui E o cara perguntou Em Monark Tinha condição de sair na mão com o cara O cara tá todo flácido derrotado Não é isso ou não Aí o cara ficou Porra, o cara recebeu na sua casa Tinha um cara de flácido derrotado Pra meio milhão de pessoas ouvirem Não é isso ou não O que? A mulher tá balançando Realmente Ali ele passou do ponto Mas era pra dizer Que o cara tava forte Igual o Chonanegui Que ele ia sair na mão E ganhar de Mike Tyson Porra Tem que dar real pro cara Diz ó Aqui nos Estados Unidos Você é Lefit Mike Tyson no caso é você Nesse Mike Tyson no caso é você Mike Tyson é você? Não A gente tava tendo uma conversa aqui E o cara perguntou Se saindo na mão Com algum vagabundo Sei lá o que Se ia conseguir tomar alguma coisa Você não lembra De ter uma discussão aqui Aí o cara perguntou Em Monark Eu digo Pô, Monark Pior ainda né Acho que o primeiro exemplo Foi Cogos Alguma coisa assim Se você sair na mão com ele Não era seu sair na mão É se uma situação daquela O cara ia conseguir pular muro Alguma coisa assim Não é isso ou não? Sim, sim, sim Se você ia conseguir pegar o cara É isso? Não, é isso Aí Não, não era seu Não tinha eu na jogada não Eu não lembro Ah, entendi Tô vendo o negócio do Fala Glauber Mas aí se pulava um muro Alguma coisa assim Não é isso? Era alguma coisa física Eu digo Pô, esse aí é pior ainda né Mas voltando Quem não assistiu Eu recomendo que assista As entrevistas de Monark Elas não são muito profundas Mas nesse caso O Alando Santos Ele é um dos caras Que foi mais perseguido Os dois caras Estão entre as pessoas Mais perseguidas Por um regime judiciário Brasileiro atual E o cara dá vários diagnósticos Muito precisos Esse especificamente Eu concordo parcialmente O Alando Santos Considera o homem Mais perigoso do Brasil hoje Que não é Lula Não é Alexandre de Moraes Não é Barroso Ele considera que o homem Mais perigoso do Brasil É esse cara aí Que vocês estão vendo a imagem Tá indo aí Na negócio da imagem O Jorge Paulo Lima Ele tem uma iniciativa pessoal De financiar várias pessoas Inclusive Financiar é um negócio Que deu até Financiou vários O pessoal do Novo Um montão de gente do Novo Recebeu, mamou dinheiro Não foi? Como é o nome da bolsa Que esse cara pagava Para os caras do Novo Ficar andando com o pessoal Do pessoal e da rede Não tinha uma bolsa Do pessoal do Novo Ficava mamando com esse cara Que ele pagava? Tinha, mas não tem mais não O pessoal do Novo Não, mas teve isso Inclusive eu tô lá Pare com isso Vários libertários e tal Libertários recebiam a bolsa Como era o nome de bolsa De liderança Esse cara tem um monte de ONG E já financiou um monte Inclusive ele tava envolvido No esquema lá das americanas Não é isso? Sim, sim, sim Inclusive foi um golpe De 50 bilhões de dólares Que sumiu Os caras fizeram a CPI Para investigar Chegou lá E o povo só fez elogiar Dizendo que os caras É o maior mestre Não é isso ou não Aconteceu isso Os caras eleitos por ele Ou até os que não foram eleitos Estão querendo mamar Na próxima eleição Não é isso ou não Meu irmão Foi uma sessão de Como é que você falou? Paga pau, não é isso? Não foi pagar pau de Geddel Paga pau de Geddel Não foi pagar pau de De Pau mandado Pau mandado Pau mandado Não é isso Mas é só uma correção rapidinha aí Na verdade Pelo menos quando eu vi a entrevista O Alan dos Santos Ele não diz Isso aí que você falou Ele disse que teve uma juíza Que falou isso E que ele tem um respeito Muito grande por essa juíza Que falou que é um dos Que é o cara mais perigoso hoje Mas tudo que eu falei aqui É público e notório Eu não fiz nenhuma acusação criminal Nem nada Eu disse olha Fato um Ele tá envolvido fortemente Em recrutamento de pessoas E eleição de pessoas Isso aqui é uma coisa indiscutível E controversa Número dois Um golpe de 50 bilhões de reais Que sumiram Sumiram na contabilidade Inclusive o maior prejudicado Disso é o governo brasileiro Porque ele deve ao Banco do Brasil Deve ao BNDES Não vai pagar porra nenhuma a ninguém Beleza Isso é mentira ou é verdade? Aconteceu Isso não aconteceu Terceiro fato Os caras fizeram uma CPI Pra investigar A porra chegou lá E o pessoal ficou babando o ovo do cara Isso é mentira? São dados públicos e notórios Não estou fazendo nenhuma acusação Injúria, calúnia Porra nenhuma Não é isso ou não? É isso Inclusive eu temeria mais Um embaixador chinês Do que um político desses qualquer Não é isso? Um cara de uma potência estrangeira Agressiva Que sai matando gente Prendendo Dando um fim Rapazes eu acho que até os caras da STF Devem respeitar e atender a ligação De um cara desses Não é não? Você vai ignorar a ligação De um embaixador chinês? Eu acho que esse deve ser O cara mais perigoso do Brasil O Lima É porque tem os grupos mundiais Uma representa o bloco russo-chinês Que é da violência mesmo Literal Estatismo puro e simples E o Lama representa o pessoal Do World Economic Forum São os globalistas Eles pretendem estatizar Estatizar o modelo O modelo da sociedade dele Corporativista Que é o crone capitalismo Que é através da captura administrativa Eles são violentos Mas eles não são Os métodos deles Não são tão violentos Quanto o método lá do russo-chinês É mais o método do sapinho Que fica no Que o Bolsonaro falava Com uma porra disso O pessoal reclama de Cuba De fato A população de Cuba caiu De fato Mataram tipo 10% da população Mas pra cada pessoa que eles mataram Fugiram 3 Você pode dizer a mesma coisa Do Cambódia lá de Popó Os caras mataram 3% da população Em um ano Eles mataram mais de 20% De uma população em um ano Não fugiu de ninguém É diferente o esquema Que a Venezuela É um modelo Que tá deixando Quem quiser ir embora Não é isso ou não? A Corina A galera que tá lá Tá porque quer Ele deixa a galera ir embora Não é isso? Ele quer mais que você se pique Existe uma diferença Entre um modelo fechado Que não deixa ninguém embora E que mata no mínimo Dissidência E um modelo totalitário Que estimula o opositor A cair fora dali Não é isso ou não? Sim Hein? Sim, sim Esse cara representa O modelo qual? Esse cara representa O modelo globalista Não é isso ou não? É um método Menos violento do que o outro Sim E também menos radical Na implementação Rapaz, eu não sei não Eles querem Eles querem poder totalitário Mas através de outras ferramentas Não, mas ele se refere A implementação É Os métodos deles São totalitários São radicais e totalitários É proibir a pessoa Comer carne É Os caras fizeram na Holanda agora Acabar com a agricultura Deixar as pessoas mais pobres Controle totalitário de tudo Ter seus metadados de tudo Reconhecimento facial de tudo Como o Bolsonaro fez Mas não são tão diretos O governo Bolsonaro pela primeira vez Pela primeira vez na história do Brasil Teve serviço público Que você só acessava Com biometria Isso é um totalitarismo absurdo Todo mundo aplaudiu o Bolsonaro Leis feministas Esses caras apoiam Pelo menos Você vê lei feminista na China? Lei feminista na Rússia? Você acha que na Coreia do Norte Tem lei feminista? Em Cuba tem lei feminista? Meu irmão O cara engravida a mulher lá A mulher não Você vai me cobrar o que? Pra ser todo mundo mendigo Não é isso ou não? Hein? É Renato Então você acha que Essa guerra cultural Que o mundo Tá imerso hoje em dia Você acha que No horizonte de 10, 20 anos A gente tem esse problema demográfico Que vem aí pela frente O crash aí que deve ter O Great Reset e tal Você acha que no horizonte de Sei lá 20 anos A forma hoje como Os regimes Russos, chinês Tratam as novas gerações Isso a gente vai Ver o resultado disso Daqui a 20 anos Adicionando isso Nessa questão Como? Trata como? Trata como? Eles sempre trataram Não é isso? Como gado Não tem diferença Mas pelo menos A propaganda que chega Aqui pra gente É que o processo De educação Por exemplo Lá Não emascula Os homens Não passaram emasculados É o que era 30 anos atrás A educação emasculava antes Não Revolução cultural Os caras eram machos Valorizavam o cara Dar porrada Linchar Não é isso ou não? Era mais emasculável Na União Soviética Emasculava? O que a União Soviética Fazia com homossexual? Hein? Não sei Botavam a camisa da Marvel E fuzilavam Não era assim? Eu não sei Tinha uma camisa da Marvel Foi mal esse comentário Rapaz Eu tô vendo os comentários aqui Eu tô ouvindo vocês falando E vendo os comentários Velho Quanta gente idiota Tem no mundo Você vê os comentários Dos caras aqui Rapaz Muita gente babaca Mas manda um abraço Para os haters É hater que chama? Você deixou dinheiro na mesa Se você tivesse Botado o negócio ali Você botava Abra a conta na BIPA Aqui Refira o tal Afasta a sua primeira compra Não pegue seguro aqui E ganhe não sei quanto Não é isso? Você tá deixando de ganhar dinheiro E deixando de fazer seu público Ganhar dinheiro É bom você ler o livro Que é bom que eu te volto aqui Daqui a 60, 90 dias Depois que você tem Eu vou fazer isso aí Vou tomar as aulas com você Porque o dinheiro é uma coisa Que é boa É bem-vindo É sempre bem-vindo Mas você deu café quente Ou café frio Para Paulo Leman? Rapaz, café frio Esses caras aí Não existe nenhum bilionário Do Brasil Que não dependa diretamente De favores políticos Essa galera que enriquece Com amizade É de forma totalmente Imerecida E sem mérito algum Se ele teve algum mérito No início da carreira dele Ou é dano Eu não sei Mas hoje em dia As atividades do cara São amplamente apoiadas Em financiamento de político Pessoas que É o que o pessoal dizia No Japão Hoje em dia não é mais assim Na década de 60 70 diziam Quando mudam a regulamentação Em um país O americano contrata advogados E o japonês contrata engenheiros Na hora que ele chega Nesse nível de riqueza Ele não contrata mais engenheiros Ele contrata políticos Não é isso? Sim Ele contrata o cara Para fazer a lei Uma pessoa Que escolhe quem vai ser eleito Artificialmente Não Ele busca o cara Que tem os valores Para ir dar Que seja vulnerável A receber O financiamento Desde o início O cara está fazendo Políticos do zero Como era o nome da bolsa lá? A galera do Novo recebeu A bolsa de Lima E pouquíssimas pessoas Têm acesso a essa informação Isso é público e notório Nossa fundação é educada Tem várias fundações Nesses caras aí Mas não analisam dessa forma Não chega Não chega dessa forma Nem tem inteligência suficiente Para poder Conseguir examinar O que está acontecendo de volta Não faz nem ideia Que tem um cara desse Por trás de um monte De políticos Você acha que Wagner Não sabe que esse cara existe Que o Costa não sabe Que esse cara existe Não, aí sabe Eu estou falando do povo Estou falando da população Não sabe de porra nenhuma Não sabe como nada funciona Chega num nível desse Que você tem Algumas pessoas Que estão por trás Que eles nem conhecem Que é quem manipula Quase tudo É uma merda isso